Quem ganharia uma corrida entre o novo Audi S3, a Mercedes AMG A35, BMW M135i e o Volkswagen Golf R? Bom, bora descobrir com uma corridinha até os 400 metros, porque eu sou o Matt Watson e essa é a CarWow. O Audi S3 tem um motor Turbo Charge 2.0 de 4 cilindros a gasolina, 333 cavalos e 420 Nm de torque. Câmbio automático de 7 marchas, embreagem dupla e tração 4x4. O Volkswagen Golf R tem um motor Turbo Charge 2.0 de 4 cilindros, parecido, só que tem apenas 320 cavalos e 420 Nm. Também conta com câmbio automático de 7 marchas, embreagem dupla e 4x4, só que pesa menos do que o Audi, com apenas 1.525 kg. E é mais baratinho também, a partir de 43.445 libras. O BMW M135i tem um Turbo Charge 2.0 de 4 cilindros a gasolina, 306 cavalos, 450 Nm. Câmbio automático de 8 marchas, 4x4 e conversor de torques. Pesa 1.525 kg e custa 44.070 libras. Por fim, chegamos no Mercedes AMG A35. Também tem um Turbo Charge 2.0 de 4 cilindros a gasolina, 306 cavalos, 400 Nm. Câmbio automático de 8 marchas, embreagem dupla, tração 4x4, pesa 1.570 kg, custando a partir de 46.000 libras. No Volkswagen nós temos nosso pilotão espertão Sam. E aí Sam, seu carro parece ser o mais esportivo aqui, né? Curti essa cor brilhantona, bonitona, esses freões azuis. Ele parece ser o mais esportivão dentre os Volkswagens. É quem não gosta do Golf R, não é não? Ele é realmente o Golf, o maior alto aqui. É o mais antigo também, sempre foi o mais forte. Bora ver se esses carros de playboy conseguem acompanhar o pai aqui. Ah, tá bocudão, hein? O que você achou aí, hein, BMW? Porque as BMWs são sempre mais rápidas do que é o esperado, né? É, com certeza. E eu tô meio desapontado com a cor dos hot hatches de vocês, viu? Deviam ser mais chamativos, mais carismáticos, né? Deixaram tudo padrãozão. Quer dizer, olha esse meu azulão aqui. É assim que o hot hatch tem que ser. Esse Golf menos ainda. É, mas olha só, eu mesmo achei o Golf bem esportivão, viu? Mas o Mercedes é o que tem mais aerodinâmica aqui, não é não? Ah, com certeza. Quando eu vi todos eles juntos, eu pensei que esse era um A45S. Mas daí vi na traseira dela, que tinha só dois escapes e não quatro. E aí eu vi o logo. Mas ele até que imitou muito bem o visual do modelo topo de linha deles. E, pelo visto, tudo aqui é na cor preta, né? E literalmente tudo é preto. Vou colocar até luz negra aqui na luz ambiente. Ele já tiltou ali. No geral, eu acho que o Audi é o mais minimalista, não é não? Mas eu acho que vai ser o mais fortinho também, viu? Até porque ele é o mais novo aqui. Agora bora pra um teste sonoro. Abre aí a janela todo mundo, vai, por favor. Agora bora ouvir o golfe. Isso é artificial? Eu não sei o que é artificial em você, mas eu duvido que os escapes sejam da Krapovich, viu? Mas bora ouvir logo lá o BMW, vai. Não é ruim. E... Rory. Eu acho que rapidamente vamos dizer qual achamos o melhor, né? Então eu volto pela Mercedes. Sam? É, a Mercedes estourou legal. Ela vence. Nick? É, eu tiro o chapéu pra Mercedes. Rory nem tem o que dizer, né? É, foi a Mercedes. O que você achou, hein? Comenta aqui embaixo. Mas, né, não é o ronco que importa, né? Mas sim que ganha nos 400 metros. Bora lá. Agora, antes de vocês já saírem dizendo, ah, ela vai ao Matt ganhar mais uma, já que ele tá sempre no carro mais rápido, né? Primeiro, se vocês forem ver as outras corridas, eu não tô sempre no carro mais rápido, não, viu? Segundo, eu gosto de ir no carro mais recente, pra poder apresentar ele melhor pra vocês. É o meu trabalho. Claro que, geralmente, o carro mais recente é o mais rápido, né? Porque os fabricantes estão sempre tentando ficar na frente da concorrência. Mas, enfim, bora ver se a Audi tá na frente mesmo. E a BMW já era. O Golf R tá na frente. O Golf R tá na frente. O Golf R tá na frente. Não dá pra alcançar o Golf R! Interessante, hein? Olha, essa é a minha interpretação, tá? A BMW parece que saiu muito bem. Esse câmbio com conversor de torques larga super rápido. Porém, o Sam, com o tempo de reação impecável, conseguiu sair muito bem também. Saiu melhor que eu até. E eu acho que o meu carro foi mais rápido, mas o Sam mandou melhor. Senão, o Audi teria vencido. Então, vamos mais uma, pra ver se eu mando melhor. Ah, foi mal. Ô, Rory, como é que foi aí na Mercedes, hein, cara? Não, é, tá de boa. Eu acho que deu pra sair muito bem, mas eu saio perdendo na potência. E eu acho que eu sou um dos mais pesados aqui. Então, é, eu fiquei em último. Bora mais uma. Vamos ver na melhor de três. Quais são as chances de eu queimar a largada agora, hein? Eu sei que vocês já estão pensando, tipo, ah, o Matt vai ficar repetindo até ele ganhar, né? Mas, na verdade, não é bem assim. É que eu quero dar uma chance justa pra esse carro. Porque eu acho que ele é mais rápido do que o Golf. Só que o Sam reage melhor. Três, dois, um. Arranquei colado com o Sam. Eita, nossa. A troca pra segunda foi braba. O que ele tá fazendo com o Golf R? Como é que ele tá afastando? Vamos! Essa vez deu uma acirrada. A gente saiu juntinho, né, Sam? Logo atrás da BMW. É que o Nick não sabe sair direito, né? Mesmo com o carro dele sendo bem melhor na arrancada. Ele não manja das coisas, entendeu? Se os fãs da BMW quiserem se reunir pra cancelar o Nick aí, vocês têm meu apoio, viu? Não, não, não. Não cancela o Nick não, pô. Ele foi o melhor daqui na arrancada. Ele acertou o momento certo. Ele conseguiu sair melhor do que a gente. Isso é verdade. Eu acho que os nossos dois foram meio que, tipo, tentaram forçar uma largada, enquanto que o dele só largou. Mas, no geral, os nossos são mais rápidos. Onde é que tava a Mercedes do Raw Rain? Eu nem vi. É, eu solto o freio assim que o Jack chegar. Tô só esperando ele. Mas é isso aí. Eu acho que a largada até que foi no ponto, mas não dá pra acompanhar não, viu? Eu só consigo assistir vocês. Mas isso aqui é uma melhor de três, né? Não que eu não saiba os números, mas é qual que é a potência do seu e qual que é do meu mesmo. Então, aí é que tá. Eu tenho 333 cavalos, você tem uns 10 cavalos a menos, mas o meu pesa uns 100 quilos a mais. E cadê esses 100 quilos? Aqui no meio das minhas pernas. Melhor continuar, né? Ok, então, basicamente, a gente tá fazendo o profissional versus o amador. Você tá pronto, Sam? Todo mundo de olho aí pro Sam não queimar, ok? Um de nós vai queimar. 3, 2, 1... Não, a gente amassou. A BMW amassou de novo. Isso, fora a BMW. Foi ainda melhor que a última. Eu acho que eu não alcanço, não. Vamos! Vamos! Dá por um 3. É, a BMW foi a melhor na largada, né? A gente tem que admitir, vai. Mas eu não sei quem que ganhou. Acho que a gente vai ter que rodar o VT e descobrir o que realmente aconteceu. É, mas eu tô com a sensação que foi você. Eu não sei. A não ser que o seu para-choque seja menor que o meu. E parabéns pro Nick. Ele mandou bem. Perdeu, mas mandou bem. Foi a melhor largada aqui hoje. Eu achava que ia te ver me passando com aquele seu sorrisinho safado, mas eu vi que você tremeu nessa, viu? Você não tirou os olhos do Matt aí. Então, o que realmente aconteceu? Bom, o nosso replay em câmera lenta mostra que o Audi ganhou do Volkswagen por um triz. Mas ambos cruzaram os 400 metros com um tempo de 12,9 segundos. A BMW levou 13,1 segundos e o Mercedes-AMG ficou em último, levando 13,2 segundos. Então, bora agora pra aquela sem arrancada, carros no automático, é Comfort ou seja lá o nome. O do meu é só alto mesmo. Eu acho que eu atropelei um pico. Relaxa, a gente pega e depois a gente faz uns nuggets aí pra galera. Eu não tô encontrando, então ou tá no motor ou eu não atropelei nada. Abre o capô, dá uma olhadinha aí. Se subir cheiro de KFC, temos um problema. Tem nada aí não, Rory. Cadê esse lasqueira? Eu não tô entendendo. O que ele tá fazendo aí agora, hein? Aê! Achei, botão. Tem um frango passarinho aí ou não? Não. Só tem um motor do C63 aqui. Então tá, meu povo. Bora fazer o seguinte. Uma sem arrancada saindo dos 80 por hora até os 800 metros. Todos no modo Comfort e câmbios no automático, tá? 3, 2, 1, vai! Eita, nossa senhora! Esse carro aqui só... O que que deu nesse golfe? O que é isso, mano? O que é isso, mano? Atrasou legal aqui. E olha a BMW fazendo força ali atrás. E o Golf só disparou. Pareceu até que estava no modo Sport aí, hein, Sam? Não? Tá no E. Pode olhar aqui. Já conferi várias vezes, eu mesmo. Talvez seja porque essa é a versão R, né? Então, nem o modo Comfort dele é feito pra ser confortável. Mas eu tive um atraso gigante aqui, viu? Pisei fundo, demorou tipo uns 10 segundos pra isso aqui pegar. A BMW não mandou muito melhor também, mas eu passei dela. E até esqueci que a gente tinha uma Mercedes na corrida aqui, né? Até eu esqueci que eu existo, né? Mas é... Levou eras pra reduzir. Além de ser mais pesada, menos potente. Não é a melhor combinação pra se vencer uma corrida aqui não hoje, né? Mas bora tirar o câmbio da jogada e vamos no modo mais esportivo, câmbios no manual, nos 50 por hora até os 800 metros. 3, 2, 1, vai! Opa, que tá esticando bem. Nem tenho que usar marcha. Mano do céu. Ah, tá bem mais acirrado, mas ele ainda é rápido demais. E ele já foi. Violentão isso aqui, hein? É notório que esse Audi é o mais rápido aqui, né? Mas foi bem mais rápido mesmo, né? Ah, tá vendo? É por isso que eu ganho, porque eu vou no mais recente, tende a ser mais rápido. Então se poupa aí desse hate aí, tá legal? Bora pro freio? Aliás, uma esclarecidinha aqui só antes da frenagem, né? Sam, chuta aí o que eu vou falar, vai. Que o Jack não sabe frear? Não. Que talvez o Rory ganhe alguma coisa? Também não é isso, não. Pense com mais carinho aí, vai. Que o Golf R tem ótimos freios? E um ótimo câmbio? E que o motorista dele não vai... Bater cabeça por besteira, dar o seu máximo pra ter o melhor resultado possível. Ele não vai usar os pedaizinhos, entendeu? Só faz o que qualquer pessoa faria se alguém se jogasse na frente do seu carro. Não pensa, só pisa fundo. Ok? Promete? Prometo. Teste de frenagem a 160 por hora. Se quiser ver uma outra corrida, clique no card aqui acima, use o QR Code bonitoso. E ao cruzar a linha, frenagem de emergência. E nada de trapacear com os pedais, ô Sam. Claro que não. Só deixa eu ver um negócio aqui na câmera. Chegando na linha. Sam, é bom você não ter usado esses pedais, hein? Eu não usei não. O chato só é que eu devia poder provar que eu não usei, mas parece que a minha câmera que apagou deve ter acabado o filme dela, né? Você vai ter que acreditar em mim. Eu realmente não usei os pedais. Você tá tão atrás de todo mundo. É bom você não tá mentindo, hein? Eu nunca minto. Os freios do carro são bons, ué. Eu não confio nele. Então eu coloquei uma outra câmera no carro dele, que ele nem deve ter percebido que tá lá. Então bora só confirmar se ele realmente não usou os pedais na hora, né? Come back one. What do you say? Enfim, Golf R venceu. Nem faz tanta diferença, né? Depois foi o BMW e o Audi foi o último. É bom ficar em terceiro. Já é uma vitória. Bem-vindo ao pod, Rory. Faça esse bronzão aí pra mim, vai. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem um curtir. Valeu aí pro pessoal que emprestou esses carros. Dá um follow no Insta deles, ajuda bastante. E aí, comenta pedindo mais carro pra nós, né? É isso aí. Você enche eles de gratidão e depois pede um carrinho. Clique nas janelinhas aqui do lado pra ver mais vídeos. E clique no logotipo da CarWow aí na sua tela pra se inscrever no nosso canal. E também ative os sininhos pra receber as notificações. Obrigado por assistir.